E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu tô aqui gravando, jogando a London e a francesa parte 23, né? Vídeo número 23, bora começar uma partida. Mais uma London, vamos com 1867. Cavalo C6 aqui, né? Eu acho que esse peão de C sempre tem que estar flexível, né? Bom, ele conseguiu tirar o bispo dele, eu tenho que tirar com C4, né? Aqui tem uns... não sei nada, né? Tentando aproveitar de alguma maneira a posição, dama B3, talvez. Tá um dama B3. Tocar o peão de B7, pressionar o peão de D5. Não parece muito grave. Cavalo B5, ele tem bispo B4, cheque. Vou tomar o peão de D5. Lembrando que ele tem bispo B4, cheque. Bom, eu consegui simplificar aqui e a razão que eu fiz tudo isso é porque o peãozinho de C7 tava ali à disposição. E eu pensei, por que não, né? E pode ser que... Bem... É tão hipotético, né? Que eu precise defender a posição aqui. Bom, ele tem bastante compensação, porque eu tenho uma falha no meu desenvolvimento... Falta de desenvolvimento, né? Mas também não parece... Tá tão complicado assim, né? Eu ataquei o bispo, porque... Bom, se ele tirasse pra cá, eu conseguia... Vamos jogar o B4, né? Eu quero jogar o rei D2, né? Então eu tô tentando... Minar o bispo dele, né? Pra poder jogar o bispo D3. Talvez cavalar 7 pra pressionar o peão. O adversário tá jogando muito rápido. Ele tá ameaçando torre C2, né? Vou cumprir um pouco aqui. Sinceramente, quando cair esse peão... Ele ia ter que lidar com... É... O problema das duas peças aqui, né? Seria um espeto. Defender o peão e depois disputar a coluna. Então tá, né? Agora, trocar peças, simplificar. Esse peão também é um target, né? Um alvo. Ah, ele trouxe o rei. Espera toda a parte dele. Vou tentar colocar uma dificuldade. Atacar a torre dele. E jogar o bispo C5. Acontecer as trocas. Eu tenho uma maioria pra avançar. E eu ganho a casa D4 pro meu cavalo. Na verdade, ele não tem muito como evitar as trocas. Será que eu tomo de torre? Pra simplificar um pouquinho mais. Ele tem uma dificuldade de desenvolvimento, né? O cavalo ficou lá em A7. Segue jogando rápido, né? O cavalo veio pra D4. E esse cavalo ainda segue com problemas. Posso fazer um peão passado. Não tem pressa, né? Posso melhorar as torres primeiro antes de começar a avançar. Tipo, torre de AB1, né? Ah, acho que não tem pressa, mas eu vou jogar porque tem um tema, né? Se ele capturasse o peão, B6 e o cavalo tá sem casa. Ele manteve a posição aí do jeito que ele conseguiu, mas bem feio, né? Atacar o bispo dele. Só tem E6 aqui. O peão tá fraco, né? Preciso de uma casa, assim, pra atacar ele. Segue o jogo, né? Ah, ele conseguiu trazer o cavalo. Eu tenho um plano aqui, que é trazer esse cavalo pra B3 e sacrificar ele em A5. Ele vai precisar deixar o cavalo em C8. Só por não deixar, né? Claro que também... Eu ia falar, não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada porque não é... Não é você jogando, né? Porque é bem chato quando o cara te coloca dois peões na sexta, assim, e avançando pra sétima, assim. Olha, ele não tomou, né? Ele seguiu com... Ele seguiu com... Tá jogando muito rápido, né? Eu queria que ele tomasse o cavalo. Eu conseguia, depois que ele tomasse, entrar com a torre. No mínimo, cair esse peão. No mínimo, outros torres C6, né? Mas agora ele pendurou o cavalo em um. É, não tem por que jogar tão rápido, né? Foi uma boa partida, né? Pensei até bem mais que ele. Agora a gente tem pretas. A gente tem uma oportunidade aqui de jogar uma francesa. Esse aqui é o ataque índio do rei. Vou pensar como é que a gente vai responder o ataque índio do rei. Eu acho que vou jogar a linha principal. Vai colocar uma linha... Uma posição bem legal. Se bem que... O pessoal assiste buscando recomendação. Vou jogar uma linha que o Karpov jogava. Joguei ela na Olimpíada de 2010, onde eu fiz 6,5 em 8, né? Foi a minha melhor participação. Foi legal. Ó, evitei o E5, que é um dos planos principais. E a minha ideia agora é fechar, né? A posição tentando colocar as peças dele um pouco desconfiguradas para o Média do Rei, né? Porque isso aqui vai virar uma índia do rei, né? Assim que eu jogar D4. Já é uma índia do rei, né? De cores invertidas. A partida é boa, hein? E era disso que eu estou falando, né? O cavalo em F1, ele não ajuda... Muito aqui as brancas. O cavalo agora deveria vir para C4. Essa ideia de fechar a posição... Me pareceu bem... Boa, né? Jogar H4. Vamos jogar o E5 mesmo. O Bis P6 ameaça C4. Às vezes a gente tem que apoiar... O lance, né? Agora vou ter que apoiar, né? Ele colocou uns peões aí. E agora eu vou jogar B5. Tentar jogar C4. Eu que estou jogando rápido, né? Contra um adversário do Reino Unido. O peão está chegando longe, né? Será que eu devo parar? É que se eu mover, ele ganha algumas casas também. Vou seguir com o meu plano. Tem que ele jogar H6, eu jogo G6. O peão dele está forte lá, mas... Ele não tem uma continuidade. Se eu jogasse H6... Eu deixasse a fraqueza, as casas brancas... Eu acho que ele conseguia... Alguma coisa por ali, né? Ele trocou tudo. Agora a minha dama tem uma certa liberdade. E depois eu vou trazer a torre para ajudar também, né? Na verdade ele fez um lance... Aqui é quase arremate, né? Eu devia ter falado para vocês pensarem antes de eu fazer esse lance. O Bispo não tem casa. Ele é obrigado agora a trocar as damas. Né? Ele é obrigado a tomar, né? E depois voltar o Bispo para C1. Agora eu vou deixar vocês pensarem porque... Nesse momento eu fechei a posição. E eu tenho um propósito aqui que está... Está bem válido. E é atacar esse peão de C2, né? Bora lá? Bispo também, né? Se eu atacar o Bispo assim... Vai ficar difícil, né? Bom... Tudo vale, né? Lembrando que aqui é uma cravada. Ou seja, ameacei aqui e aqui. E agora o Bispo está sem casa, né? Boa sorte defendendo o Bispo. Caramba, né? Essa partida aqui, ela realmente foi uma aula, né? Foi uma das aulas estratégicas aí do canal. Uma das maiores, né? Tá bom... Esse Bispo já era. É curioso, né? Ele vai ter que tomar de cavalo. Agora vamos trazer, né? Eu posso trazer o Bispo, posso trazer o Cavalo. Essa posição aqui está divertida só para mim, né? Vou trazer o Cavalo aqui. Essa torre tem casa? É, foi a maior aula estratégica do canal. Todo mundo dá like aí. Todo mundo segue o canal. Deixa eu falar para vocês... Qual que foi a porcentagem que eu fiz nessa partida. Que eu acho que... Meu Deus, né? Tudo redondinho. E vamos entrar em contato para pegar a aula, galera. Fiz 98,2%. Sei que vocês não veem... A não ser que eu mexa, mas... Tá bom, né? Um abraço a todos. Valeu demais. Se... E 500, container dentiste 99,170. 7,160,170. 9,14445. 9,159. O que é isso?